Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco até aqui, nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o meu coração está muito, muito, muito feliz por isso, teu coração também está feliz com o Senhor? Eu sei que as lutas são grandes, eu sei que tem adversidade no meio do caminho, eu sei que tem decepção, tem mágoa, não é? Está às vezes gerando no coração, o que a gente faz? A gente combate isso, sabe? A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra as hortes principadas das trevas. E sabe quem quer ver você amargurado? Sabe quem quer ver você magoado? Sabe quem quer ver você lançando palavras que não deveriam sair da tua boca? O inimigo. E nessa hora você não chegou aqui por acaso. O Senhor, Ele te trouxe até aqui para dizer assim para o teu coração, Ei, respira fundo e persevera em ser quem Deus te chamou para ser, para fazer aquilo que está na responsabilidade das tuas mãos e prosseguir em direção a grandes, mas grandes promessas que te aguardam lá na frente. Deus, Ele fala para você neste exato momento, não é tempo de desistir. As pessoas podem até ser ingratas com você, mas o teu Deus é quem te recompensa. Você está entendendo? Eu não sei como está o teu coração agora, eu não sei o que você está vivendo. Talvez você está dizendo assim, Natália, você não sabe o quanto eu estou triste, o quanto eu estou aflito, o quanto eu estou angustiado porque eu fiz algo por alguém, ou eu ajudei, ou eu, sabe, não sei. E talvez você não recebeu nenhum obrigado aí do outro lado. Mas o Senhor, Ele fala para você, é dele que vem a tua recompensa. Sabe, Deus tem, é, tem um caderninho, sabe, onde está tudo anotado. Papai está dizendo para você, tudo que você fez, você fez para Ele. É por isso que a recompensa vem dEle. Óbvio que pessoas são beneficiadas sempre, queridos. Essa, é, esse é o percurso natural. Mas quem recompensa é o Senhor. E eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida, que vai vir uma alegria aí para o teu coração, que vai fazer com que você olhe para frente com mais esperança. Vai vir aí, ó, um regozijo para a tua alma, que vai fazer você entender que você não pode parar no meio do caminho. Papai está dizendo para você, nem um bem que você fez simplesmente desaparece no meio do caminho. Nem um bem que você fez. Nenhum, sabe, das benevolências. Nenhum, é, daquilo de bondade que você agiu, fica desapercebido diante dos olhos do Senhor. Ele contempla tudo. E Ele manda falar para o teu coração, continua plantando. Continua semeando. Continua fazendo. Porque o teu Deus é Ele que traz a recompensa para a palma da tua alma. Deixa eu te contar aqui uma coisa. A Bíblia vai nos dizer que Davi era perseguido por Saúl. Querido, Saúl, ele era alguém que perseguia Davi, buscando até mesmo a sua morte. Mas sabe o que é que é interessante? O interessante é que Davi não procedia com Saúl como Saúl procedia com ele. Ele não fazia com Saúl aquilo que Saúl fazia com ele. Sabe o que é que eu vejo aqui, inserido na palavra de Deus? Olha só, um posicionamento que nos leva à vitória. Por quê? Porque Davi poderia muito bem tomar Saúl por seu inimigo, tentar atingi-lo como ele fazia, não é? Como Saúl fazia com ele. Mas a Bíblia vai dizer que ele não faz isso. Porque, olha aqui, Davi não vai ser conduzido pelos comportamentos de Saúl. Papai está dizendo para você, o inferno está tentando gerar situações para fazer com que você aja de acordo com aquilo que estão agindo contigo. É, para fazer com que você reaja, sabe? Pagando na mesma moeda. Mas a Bíblia diz, não pague o mal com o mal, mas faça o bem. Aí sabe o que é que acontece na tua vida? O teu Deus te faz colher. É, numa colheita maravilhosíssima, toda sorte de bênçãos. Papai está dizendo para você, não se deixa vencer. É, por isso. Não se deixa. Eu sei, querida, a gente tem uma estrutura humana. Se você faz algo, a pessoa não agradece. Se você ajuda e a pessoa ainda fala mal. Sabe? Se você dá o teu melhor e ninguém reconhece, eu sei que tem... É, eu sei que machuca. Eu sei que dói. Eu sei que dá vontade de você olhar e falar assim, ah, quer saber? Não vou fazer nunca mais por ninguém. Quer saber? Não vou mais ajudar, não vou fazer aquilo. Mas entenda uma coisa. A tua semente não está sendo plantada propriamente numa vida, não. Ela está sendo plantada no Senhor. O que você está fazendo, você está fazendo para Deus. Você está entendendo? O Senhor, Ele fala para você neste exato momento. O Senhor, Ele fala ao teu coração. Que Ele é quem te recompensa. Sabe? Sabe aquele obrigado bem grande que você não recebeu? Pois é, vai vindo a boca de Deus para a tua vida. Um reconhecimento de Deus para a tua história. Bruno, tu está recebendo aí do outro lado? Toma posse. Em nome de Jesus, quem reconhece, recompensa. É, quem dá a colheita é o Senhor. E Deus está dizendo, tem aí um obrigado dos céus vindo para você e a tua casa. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, o nosso Deus, o nosso Deus, Ele age, Ele move, Ele faz. E papai está dizendo para você, nada está perdido. Nada está perdido. Às vezes a gente acha assim, eu perdi tempo. Ah, eu perdi dinheiro. Ah, eu perdi isso. Ah, eu perdi noite. Não, você não perdeu nada. Ei, eu sempre digo isso. Quem perde na história, querida, é quem não sabe agradecer. Quem perde na história é quem não reconhece. Quem perde na história é quem não aproveita a situação. É, para realmente, sabe? Para realmente ter nas suas mãos algo bom e fazer algo bom. Pois é. Deus está dizendo, você não perdeu nada, você ganhou. Porque você não fez para o homem, você fez para Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida, neste exato momento que a tua colheita vai ser extraordinária. Eu quero declarar sobre você agora. Levanta a tua mão aí do outro lado. Deus está potencializando os teus resultados aí neste lugar. O que era para ser um vai ser de dez. O que era para ser dez vai ser cem. O que era para ser cem vai ser mil. Eu quero declarar uma potencialização nos teus resultados de uma maneira linda. E você vai olhar e vai dizer, eu já estou entendendo o que é que está acontecendo. É o meu Deus me recompensando. É o meu Deus me honrando. É o meu Deus me considerando. É o meu Deus fazendo na minha vida. Papai está dizendo aquilo que não veio da mão de pessoas para você. Vai vir da mão dele para a tua história. Você está entendendo? Talvez você diga assim, ah Natália, fulano poderia ter feito isso, beltrano poderia ter feito aquilo, ou a situação poderia ter sido diferente. Você sabe. Talvez você pensou isso, aí Deus está dizendo para você, aqui é o teu coração que eu vou fazer melhor. Olha só. Ele vai fazer melhor às vezes, queridos. Olha aqui. A gente quer colocar a nossa mão para ajustar e Deus está dizendo, faz isso não. Deixa, deixa que a mão dele vai trabalhar. A Bíblia vai dizer que Davi, ele não vai pagar na mesma moeda. Ele não vai agir com o Saul como o Saul agiu com ele. Não. Sabe o que vai acontecer? Ele vai agir de forma diferente. Ele vai dizer assim, eu não estenderei a mão contra ele. Eu não tentarei mal contra ele. Eu não farei. Deixa eu te contar aqui uma coisa, às vezes, olha só, a gente leva um baque tão grande que a gente diz assim, quer saber, eu vou fazer igual. Não é? Olha só. De repente, você passou um impacto tão grande aí, que você está dizendo assim, quer saber, é assim que está fazendo, pois é assim que eu vou fazer. E Deus está dizendo, não faça isso. Não faça isso. Haja diferente. Continue na tua semeadura. Vai plantando a boa semente. Haja com o bem. É, mesmo com quem te fez o mal ou, de alguma forma, machucou o teu coração. Sabe por quê? Porque tudo que você faz, volta pra você. É, tudo que você faz, volta pra você. E Deus está dizendo pra você, continua. Continua agindo de uma maneira, é, de uma maneira que agrada o coração de Deus, porque é Deus quem te honra aí neste lugar. Pois é. Olha só. Às vezes você diz assim, ah, não, Natália, fulano está fazendo isso comigo. Fulano falou mal de mim, fulano contou um segredo, ou não sei, ou traiu minha confiança. Eu vou fazer igual. Vai não, porque você não vai descer ao nível dele. Você não vai descer ao nível dela. Você vai ficar aqui, ó. Olha, nesse patamar aqui. É, olha o que papai está falando pra você. Você não vai descer o nível em lugar algum, porque Deus te colocou alto demais. Deus já, é, Deus já acrescentou tanto na tua vida. Deus já fez tanto na tua história pra você descer e poder replicar alguma coisa, sabe? Poder descer e reivindicar algo. Papai está dizendo, não, permaneça no lugar que eu te coloquei, eu não te coloquei lá embaixo, eu te coloquei em cima. Você está entendendo? Você está entendendo? Se Deus está falando com você, declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Você está entendendo? Você está entendendo o que papai está falando pra você? É coisa linda. Deus está dizendo pra ti, ei, persevera. Eu sou contigo aí neste lugar. Persevera. Ninguém vai destruir os planos e os projetos que Deus tem pra realizar. Eu sei que tem decepção, eu sei que tem mágoa, às vezes, tendo gerado no coração. Eu sei, mas olha aqui, papai está dizendo pra você. Lute contra isso. Lute contra isso. Avança. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Sabe por que você não vai responder nada pra ninguém? Sabe por quê? Sabe por que você não vai tomar lugar de advogado na tua história? Sabe por quê? Sabe por que você não vai fazer isso? Porque os teus resultados falarão mais alto. Os teus resultados falarão mais alto. Papai está dizendo pra você, são os teus resultados. Os resultados daquilo que vai acontecer na tua vida. Os resultados que vão acontecer na tua casa, no teu lar, no teu trabalho. Os resultados que você viverá aí, falarão por você. Deus está dizendo. Não se justifica. Porque eu estou te dando resultados que falarão aí neste lugar. E revelarão quem é quem dentro da história. Você está entendendo? Papai está dizendo pra você aqui nesse exato momento. Não desça o nível. Não pague o mal com o mal. E não deixa raízes de mágoa, é, fincarem no teu coração. Mas em nome de Jesus, entenda. É Deus quem te recompensa. Ele é justo. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é contigo aí neste lugar. Ele não te abandona. Você está entendendo? Marcelo, recebe a palavra aí do outro lado. Deus está falando com você. Está tudo anotado. Está entendendo? Na agenda de Deus, papai está falando pra ti que aquilo que você fez está registrado. Se não vier um obrigado da boca de alguém, não se preocupa não. Sabe por quê? Porque os céus já estão declarando e decretando que na face dessa terra te prepara que tem honra chegando pra tua vida. Recebe aí do outro lado. Lúcia, Deus manda falar pra você nessa hora. Deus sabe, Deus sabe do teu melhor e Ele sabe o que você fez de melhor aí neste lugar. E Ele está dizendo pra você, a colheita vem, minha filha, quieta o teu coração, não para, não desiste, não, porque o Senhor é, o Senhor é contigo aí neste lugar. Vem uma colheita linda e extraordinária, recebe. Fabiana, levanta a tua mão aí porque papai está dizendo pra você que Ele está renovando as tuas flores. A perseguição está grande, né? Estão perseguindo de uma maneira que você nunca imaginou. Mas Deus está dizendo pra você que você não está passando por aí sozinha. Ele é contigo pra te livrar da língua. É, da língua, sabe? Que fala mal, que atinge, que tenta amaldiçoar você e a tua casa. Mas Deus está dizendo pra você que Ele está fechando boca de pessoas aí neste lugar. Aquieta o teu coração que Deus é contigo, recebe a palavra do Senhor neste exato momento. Queridos, o nosso Deus, o nosso Deus, Ele é fiel e a gente precisa confiar, renovar as nossas forças e todos os dias nos fortalecer nele. Porque as pancadas são grandes. Ele sabe disso e é por isso que Ele entende a nossa estrutura e nos renova todos os dias. Papai está dizendo assim, se renove. Alex, papai está falando assim pro teu coração neste exato momento. Levanta aí a tua mão porque tem um renovo chegando pra tua vida. Papai está dizendo assim que muita coisa vai se ajustar sim. A luta está grande, mas o Senhor é contigo e você testemunhará do grande agir de Deus. Esperar nele sempre vale a pena. Recebe, toma posse desta palavra aí em nome do Senhor Jesus. Queridos, o nosso Deus, Ele honra aqueles que agem de acordo com os seus princípios. Davi entendia que o mal que ele fazia voltava pra ele. Então ele não deixou que as atitudes de Saul conduzissem as atitudes dele. Você está entendendo? Você está entendendo o que papai está falando pra você? Érica, tu está entendendo aí do outro lado, né? Você está entendendo o que papai está falando pra você? Não desiste agora não. Porque eu sou contigo nesse lugar. Não para agora não. Sabe por quê? Olha só. Porque o Senhor está... Sabe como quem passa um trator em cima de algo? Sabe? Pra planar. Papai está dizendo, estou eu. Nivelando aí este negócio. Estou eu. É, botando tudo em ordem. Deus está dizendo pra você não desiste. Porque daqui pouquinho você vai cantar um hino novo de vitória aí nesse lugar. Recebe a palavra pra glória de Deus em nome de Jesus aí do outro lado. Queridos, olha só. Vale a pena perseverar. Vale a pena não desistir. Vale a pena prosseguir. Porque o Senhor é aquele que nos honra. Nós estamos numa grande plantação. Onde a gente está lançando a semente. Onde a gente, por vezes, chorando, né? A gente está lá. Por vezes, ó, machucado, ferido, decepcionado. Não é? Mas a gente está lá. E papai está dizendo, prepara o coração que o que você está plantando, você também colherá. E Deus está dizendo pra gente aqui. Não vem da mão humana. Ó, vem da mão do Senhor. Papai está dizendo pra você. Espera porque é de lá que vai chegar. Você está entendendo? É lindo o que papai está falando aqui pra você. Deus, ele fala pro teu coração. Então, levanta a cabeça. Renova as forças. Porque daqui a pouquinho, você vai ter muito o que colher. E olha só. Sabe qual é a maior diferença entre Saúl e Davi? Saúl era guiado pela sua vontade. Davi era guiado pela vontade de Deus. Com suas falhas. Como eu e você. Com a sua estrutura humana. Mas você vai entender que Davi buscava fazer a vontade do Senhor. E Deus, ele está dizendo pra você que neste exato momento. Ei, ei. Os resultados vão mostrar. Vão mostrar qual é, é, quem é quem dentro da história. Você vai ver pelos resultados quem era Saúl e quem era Davi. Tá? Papai está dizendo assim pra você. Aqueita o teu coração e deixa os resultados falar por si só. E deixa que é Deus quem te justifica aí neste lugar. E deixa que o Senhor conduz a tua vida. Apenas aja da maneira que agrada a ele. Com princípios que agradam a ele. Obedecendo a palavra dele, te prepara. Olha só. Ninguém vai impedir aquela festa. É, de comemoração que você já tem planejado no teu coração. Ninguém vai conseguir impedir. Então, levanta a tua cabeça e persevera na presença do Senhor. Você, creta uma posse. Recebe e entende que o Senhor, ele fala contigo nesse exato momento. Então, confirma aí nos comentários que é o teu. Amém. Amém. Que eles deixem orar com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração. Vamos clamar juntos com a certeza de que Deus é aquele que nos dá vitória. É aquele que abençoa e honra a nossa vida. Então, você ora daí, eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Senhor, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Obrigada pelo teu amor, teu cuidado, teu agir. Paizinho, eu quero apresentar a cada um que aqui está, cada casa, família, cada lar, cada pessoa, meu Deus. Que tem, se lançaram na tua presença, mesmo com todas as suas falhas, meu Deus. Com todas as suas tristezas, com todas as suas frustrações. Mas ela sabe que não há outro lugar no qual ela possa ir, senão a tua presença. E é na tua presença que nós somos renovados, abençoados, restaurados, restituídos. Obrigada, Deus, pela tua presença na nossa vida. Pai, eu quero declarar que a colheita vai ser extraordinária. Eu quero declarar, meu Deus, que vai valer a pena. Eu quero declarar que os resultados falarão por si só. Eu quero declarar sobre esta pessoa a bênção sem medidas. Em nome do Senhor Jesus, você que está aí do outro lado, toma posse. Mas toma posse com muita fé, porque Deus é contigo e você ainda cantará o hino da vitória e na presença dele, dizendo, valeu a pena, o meu Deus é muito, mas muito fiel. Ele me honrou. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus, Ele fala contigo? Então, confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos! Que Deus te abençoe muito. Deixa a curtida, compartilha com alguém. E olha só, não poderia deixar de falar que estou usando um look da minha loja, que é a loja Natália Leandro, tá? Gente, muita gente me pergunta, Natália, onde é a sua loja? A minha loja é virtual, então você pode acessar de qualquer lugar do mundo, tá? Então, você entra no www.lojanatalialeandro.com.br. Também tem o Instagram, Loja Natália Leandro. Facebook, Loja Natália Leandro. Então, onde você quiser ver as novidades, você vai conseguir, tá certo? Então, entra lá. Principalmente as meninas são minhas convidadas. Vai lá, olha tudo de pertinho. Enviamos para todo o Brasil, tá? E muita gente já recebeu o seu pacotinho de amor, que é como eu chamo, não é? As nossas peças lindas que vocês escolhem e levam para si, tá bom? Então, vai lá e vê tudo de pertinho. Estão convidadíssimas e tem muita novidade na loja, tá, meninas? Beijo! Fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém?